Música Durante a posse do Conselho de Comunicação Social do Estado no Ministério Público da Bahia, o secretário estadual de Educação, Oswaldo Barreto, falou dos planos e acontecimentos para o próximo ano letivo. A educação, nós estamos já organizando a jornada pedagógica, que nós vamos ter uma jornada pedagógica que vai ocorrer na primeira semana de fevereiro. Nós já fizemos uma reunião com a PLB, com os diretores da PLB, para comunicar o programa da secretaria, que nós estamos iniciando o ano com a convocação de professores do último concurso de 2011, que realizamos em 2011. Nós estamos fazendo agora uma seleção redda para professores, para complementar o que não conseguimos captar o concurso. Nós estamos iniciando o ano com um acordo salarial negociado com a PLB, quer dizer, isso foi de muita batalha, muita luta. A direção da PLB submeteu as assembleias regionais e aprovou, inclusive aqui na Assembleia de Salvador, aprovou esse acordo que foi tecido conjuntamente, com muita batalha, por parte da PLB, mas é uma vitória. Eu acho que é isso que nós estamos construindo para a educação. Um ambiente em que o professor seja valorizado e que ele possa também desempenhar plenamente as suas atividades numa escola que garanta a todas as crianças o direito de aprender. É isso que nós estamos fazendo, quer dizer, é construir um ambiente que garanta a todos o direito de aprender. E é isso que eu acho que a PLB também está lutando junto conosco. Muito obrigado. Obrigado.